Não sei se voltas ou não, hoje já não sou teu talvez Só sei que o meu coração a fé não perdeu de vez A noite traz o receio, faz medo voar Pois o meu quarto está cheio de sonhos em que não estás Não quis dar por coisa vós, nossos fracassos Feliz a minha manhã, nasci em teus braços Caríssimo, que era aquela ave que mal sentias De te beijar desesperada, enquanto o amor tu dormias Ciúmes, tívios da mante, como punhões Mas nunca se ama bastante, quando não se ama demais Música Não quis dar por coisa vós, nossos fracassos Feliz a minha manhã, nasci em teus braços Caríssimo, que era aquela ave que mal sentias De te beijar desesperada, enquanto o amor tu dormias Ciúmes, tívios da mante, como punhões Mas nunca se ama bastante, quando não se ama demais Mas nunca se ama bastante, quando não se ama demais Mas nunca se ama bastante, quando não se ama demais Mas nunca se ama bastante, quando não se ama demais